Tudo bem? Ah, caô. Tá não? Pode falar pra ela aí, então. Ah, mentira. É mais um dia das mães longe, né? Faz muito tempo que a gente não passa junto. E é até difícil você falar alguma coisa pra uma pessoa que significa muito, né? Minha mãe é tudo pra mim, né? Ela juntamente com o meu pai, eu só tenho que agradecer a criação que eles me deram. Ah, minha mãe é tudo pra mim, sempre cuidou de mim. Então, saí de casa muito cedo, né? Em muitos momentos estava longe dela. E eu queria mandar um grande beijo pra ela em especial, agradecer a ela tudo que ela fez por mim. Falar de mãe é tão... Tão forte, né? Eu acordo de manhã e já ligo pra ela pra dar um bom dia. Só vai aparecer esse agora aí. O que você gostaria de falar pra ela? Porra. Que eu amo ela, que... Que eu não saberia viver sem ela. Oi, filho. Oi. Oi, meu amor. Tudo bem, filho. Quero dizer que eu te amo muito, que eu tenho muito orgulho de ti. Essa pessoa que tu se tornou. Quero só agradecer a Deus todos os dias, todos os dias. Se eu me tornei alguém, me tornando a ti, eu quero te agradecer. Dizer que eu te amo muito. Olha quem tá aí. Sou eu. Ô, meu filho, não tem nem como te agradecer. Você sabe que rainha, você é meu eterno príncipe, né? Eu amo muito, muito, muito. Eu estive presente em todos os momentos da sua vida. Só nós dois, eu diria que era estudar, ir pro treino, voltar, lanchar, ir pro treino, correr pra saída, correr pra pegar o ônibus. E todos nós estamos juntos, né? Mas eu só tenho que te agradecer também pelo amigo que você é, pelo confidente, né? E por tudo que nós já passamos juntos, que foi um aprendizado pra mim, assim como foi um aprendizado pra você. Um grande beijo. Que Deus te abençoe imensamente. Hoje e sempre. É, meu, emocionado do jeito que eu... Ela sabe do jeito que a gente é muito unido, assim, cara. Nossa família... Eu tenho que agradecer. Ter você e seu irmão como meus filhos. E a gente é muito unido, como você falou. Tudo que a gente passou juntos, desde o início. Os altos e baixos. E você... Sempre com essa força. É o contrário. Você que dá força. Quando você passa os problemas, você que dá força a gente. Minha sua irmã, seu pai. Deus te abençoe. Continua na luta. Você sempre foi um batalhador. Sempre agrega a gostar. É muito queiro de todo mundo. Então, eu acho que tem que agradecer a Deus. A Deus. É esse presente. Desde aquele momento que a gente passou junto. Naquela chuva, no temporal, vindo de Xerém. E eu, você, abraçadas. Sem conseguir pegar uma conduta. E ali, eu pedi a Deus. Deus, ele me ilumina. Dê um futuro bom pra ele. O que ele for de felicidade vai ser pra gente. E Deus abençoe esse caminho. Teve os percalços na vitória. Mas sempre a gente fica confiando em Deus. Continua assim, tá, meu filho? Deus te abençoe. Oi, mãe. Tudo bem? Oi, filho. Como é que você está? Ai, que emoção. Muita emoção, mãe. Eu também te amo, filho. É um amor incondicional. Mas a gente vai estar junto, mãe. Se Deus quiser. Se Deus quiser, meu filho. Tudo de bom pra você. Eu também te amo muito. Muito mesmo. E dizer que esse meu... Se Deus quiser, eu vou fazer um gol com você, mãe. No domingo. Vai, vai sim. Eu vou comemorar. Muito. Eu quero dizer que é um privilégio ser sua mãe. É uma honra ser sua mãe. E ver que você se tornou esse homem, né? Com tanto caráter. Com tanta dignidade. Que você merece tudo de bom. Pela luta que você tem, pelo filho que você é, né? Por tudo. Por tudo. Obrigado, mãe. Te amo. Muito obrigado por tudo que você fez comigo. Pelo meu irmão e pela nossa família. No domingo, eu vou estar sentindo a sua falta física, mas eu tenho certeza que dentro do meu coração vai estar você estar aqui e você estar fazendo o seu melhor e eu vou estar feliz. Porque você vai estar fazendo o que você gosta. Tá bom? Te amo. Beijo. Eu ia dar um abraço, né? Não. E aí, filho, te amo muito. Eu também te amo. Saudade. Saudade também. Estou muito grata de que me permitiu ser mãe de uma pessoa tão maravilhosa quanto você, né? E conversar com você, porque você sempre faz surpresa. Hoje a surpresa foi minha. Verdade. Estou com muita saudade, mãe. Se você pudesse, eu ia dar um abraço na senhora agora. Eu agradeço pela surpresa. Não imaginava. Estava aqui gravando uma mensagem para a senhora aparecer de surpresa, assim, é o melhor presente que eu poderia ter ganhado. Obrigado, obrigado mesmo. Agradeço a sua atenção aqui também. Eu te amo. Te amo também. E agradeço a torcida também, que eu sei sempre, manda vibração positiva, manda toda aquela energia boa para a gente entrar em campo e fazer o nosso melhor. E desejar a todas as mães da família Botafogo um feliz dia das mães. Tchau.